Durante as festividades em comemoração ao 33º aniversário de Sorriso, o Poder Judiciário realizou mais uma edição do Mutirão da Justiça Comunitária no CTG Recordando os Pagos, durante a Exporriso 2019. Segundo a organização, estiveram envolvidos na iniciativa mais de 100 entidades parceiras, como a Prefeitura e a Câmara de Vereadores. Às vezes não tem um tempo de ir lá no parque, então quando tem uma oportunidade como essa é bom aproveitar. O Mutirão juntou em um só lugar ações dos poderes judiciário, executivo e legislativo. Foram disponibilizados serviços de saúde, identificação, judiciários, cultura, educação e muitos parceiros dentro de suas áreas de atuação. Pela primeira vez, o pequeno João, de 4 anos, viu de perto um barco da Marinha do Brasil. Apaixonado pelo veículo, ele fez a mãe fotografá-lo dentro da embarcação. O João gosta de barco? Bastante! Muito! Ficou feliz? Ficou bastante! A Justiça Comunitária foi instituída pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso com a finalidade de proporcionar mais informação e intermediar conflitos da própria comunidade por meio dos agentes comunitários. Uma infinidade de serviços e informação que estamos trazendo para a população e a gente agradece o comparecimento de todos.